tá ligado do lado tá ligado tá ligado mano tô bolado tá ligado mano tô bolado tô ligado bora bora esqueça tudo Partido é encontrada Era um bizinho, tá ligado Fala minha rapaziada Porra, o Noia no grupo, mano Esqueça tudo, hein Se for ruim, já pode apertar o TF4 Não, os caras Não, os caras Caralho, que time list vai tomar no cu, mano Vamos, porra Escolhe logo, truta Escolhe logo, é, parceiro Paquerando os personagens Você vai começar a partida mutado, mano Mas os caras perdem ali Os caras ficam puto Pra se perder ali, velho Tô nem aí Eu tô aqui pra tirar onda no bagulho Pra fazer o bagulho sério E ir pra escola É o meu, né Peça tudo Peça tudo, meu Deus É o meu, né O carregador, moro num país tropical, acompanhado por Deus, eu não vou mais pro colégio, mas que beleza, beleza. O porra, demora da carrega, só falta voltar pro lobby de novo. Ah, demora do caramba, meu. Dois dias pra começar o jogo, mano. 7, 12, 28, 30. Eu lembro como é ser jovem. Vai dar merda, vai dar merda. aí eu tô sem um lado fone do esquerdo sem funcionar aí me ajuda aí quando vocês morrer aí ó acabou de quebrar o quebrei aqui mano pisei em cima acredita vai lá diz vou te encontrar Deixe eles brotarem que vai tomar vários tiros, parceiro! vou morrer pra boteco, cara se fosse um copo, o moleque tava pulando na casinha inteira, moleque oh, é verdade, esse aqui é o tanque bala, já chora aí, fala aí ah, não me faz pergunta difícil não, parceiro, eu não sei nem o que você tá falando, já começa por aí oh, louco ah, vai pro reto, vai pro reto iiii, esse vitor folha aí do madaroche que ele tá prestando não, hein, parceiro tá pior que o meu a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida, a vida caralho 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 menor, olha essas minhas diárias viado diário, tá vindo um base em nossa base em nossa, tem, tá gente caralho caralho porra caralho 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 na hora que virar o jogo. Ah, sabe como é que é, né? Aqui! Aqui! Olha o mic da B.O. Aqui! Aqui! Parquei um! Inimigo no ar! Tomando a visão! Que decepção! Colt pronto! Vem ali! Vem ali! Vem ali! Não acerta ai não! Vai vir um bato, não esquece! Não dá a puta! Dois, parceiro! Peça um! Tomando a visão! Recarregando! Não precisamos da força do pesadelo pra vê-los tremendo! É nada! Paz de favor, hein! Desliga esse teu microfone aí, truta! Por favor, mané! Pô, vai tomar no teu cu, hein! O gulho tá ruim pra caralho, parceiro! É doido, hein! Plum, 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 plum! Ai, ai, ai! Ai! Eles estão apavorados! Esse bagulho preto aí é chatão, hein! Inimigo no ar! Vai vir embaixo, vai vir embaixo! Inimigo no ar! Porra, esquerda, esquerda! Esquerda! Ih, mané! Tem alguém ali! Porta Spike, já era! Spike no chão, A! Caça um inimigo! Caralho! Essa senhora é redimir, hein! Carma! Vai caralho! Acima! A vida deles, não as suas! Esqueça tudo, parceiro! Esqueça tudo! Gente! Preciso de ar! A tropa tá forte em mente, filho! Tô arrumando nada! Pô, tem dois loucos na partida! Papo reto, velho! Pô, tô chapado a um de marola, menor! Tô jogando essa porra, mano! Ih, é uma coeira, hein! É uma coeira, hein! É uma coeira, o caralho! É uma coeira, o porra! Corre, o caralho! É uma coeira, o caralho! Ó, uma coa, pode ser quase... Ih, nem cumpri nada! Vou te encontrar! Marquei dois! Marquei dois! Tomando a visão! 30! Aí, posso lutar? Posso lutar? Tá contigo, maninho! Ah, mentira! Ela botou parede, viado! Nem fodendo, mano! Caralho! Caralho! Porra! Esses pilhados da puta desgraçados! Tava lá em cima, olha tudo lá embaixo! Caralho, pai! Você leva mal, não, mano! Mas você fala pra caralho, mano! Caralho, velho! Calma aí, mano! Pô, papo reto, mano! É mó doido de cabeça, se não me engano! Pô, só multa aí! Então, abaixa o volume! É isso mesmo! Toma o door flex, parceiro! Não é o bagulho de falar! Não é o bagulho de falar! Pô, cara! Caralho! 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 Aí, caralho! Tá vendo? Você não queria? Você não queria? Deixa eu curar o meu pau do caralho! Deixa eu curar o meu pau do caralho! Os caras estão aqui! Ai, caralho! Os caras perderam a Lia, pô! Os caras perdem a Lia! Tô nem aí! Poxa! Quer que se foda! Bora pra cima! Bora pra cima! Minha troca! Esqueça tudo, hein! A boca é eu, caralho! Eu não acho que ele tá falando aí, maluco! Que brincadeira, cara! Desculpa! Perdão! É... Sustenta tá palavra! Você é sujeito óbvio, rapá! Fogo forte, filha da p***! Hahaha, comédia! Vai, 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 vai! Escolhe logo, caralho! Maior demora pra escolher a p*** do personagem, truto! Caralho, meu irmão! Você tá afobado, mano! Relaxa! Lógico, truto! Tá, ô! Tá, ô, filho! Tem o tempo todo, não! Tem o... Esperar nada, mano! Aham! Daqui a pouco é nove horas, tem que dormir pra trabalhar amanhã! Tá ligado, parceiro? O tempo é dinheiro! O tempo é dinheiro! Vambora! Vambora! Hehehehe! Os caras! Tá certo! Hehehehe! É... O p*** o Godzilla, p***! Dois dias pra escolher a p*** do personagem, truta! Nossa! Ah... Ai, caralho! Ah, te tomaram o c***, né? Acabou o tempo, hein? Acabou o tempo, hein? Ah... As fiás... Tá tão ruim não assim, não, hein? Nice, né? Pena que vou ter que acabar com aquela Raze, ela é a alma da festa. Passiva, hein? A Raze é morrendo não, parceiro. É. Fica aqui no sapato. Eu tô no quarto, porra. Pô, vela, a tua filha. Cadê vocês? Acordei um. Ah, caralho. Batei uma. Que graça. Aqui. Aqui. Spike no chão, meio. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Que fodeu. Os caras estão economizando, porra. Vai lá, não comprou uma pistola decente, vai tomar. Vai ser. Quatro. Revelando área. Estão aqui. Casta um inimigo. Recarregando. Spike no chão, bem. Recarregando. Olha, olha, olha. Não acredito. Recarregando. Lan, bom trabalho. Todos vocês. Vou economizar. Quatro horas. Beleza. Buraco que é agora. Cadê eles? Cadê eles? Vou te encontrar. A porra! Caralho! Um presente Um mega saco Estão plantando bem Spike plantada Carrega a arma, animal! Morre Último jogador vivo Caralho, como é que a pessoa não morre com o tiro na testa? Estas armas são ok, mas também levarei as minhas Sem ofensas Tô por aqui Ou é por ali não Acho que Uh, não é por ali não Tomou um alabo na testa Vamos parar Na área nossa Tô indo bem de novo. Ah, desgraçado! Vai jogando a porra no cara. Spike no chão, meio. Preciso de reforço. É um jogador vivo. Isso é burro, hein? Olhe nos olhos do inimigo. Ajuda na hora de mirar. Vou economizar. Alguém está entendendo eu? Tá duro o dólar, não passa Vou te encontrar Marquei dois Vamos pegar eles Ah, caralho Eu tinha travessado a parede e o outro Se eu drogo, eu sei que só tinha um Mal ódio Spike plantada Arma aqui Arma aqui Vai funcionar Aqui Olha Como se eu joguei o pinto Sabia que ia dar merda Chamber, você atira bem Mas quando suas balas ricochetearem na parede Aí sim Vai me impressionar Eles vão puxar bem de novo Vem mais um monte de gente aqui Pode deixar assim bem aberto Hum, é aberto Hum, é aberto Custe o que custar De vocês Vai funcionar Vamos pegar eles Acaba com eles Sem carga Inimigo no B Ultimate pronto Spike no chão, meio Caralho 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 Teleporte pronto Aqui Ah, cara Caralho Caralho Que de sniper É louco É Ae, louco Resta um 30 segundos Spike plantada Ah tá, pô Ele é a snap, nada a ver Resta um inimigo Último jogador vivo Se não estiverem indo bem, tentem de novo Temos que manter as aparências Esqueceram o lugar deles Olha lá, os caras vão tudo lá, sozinhos Caralho, tinha cara de trás Mas porra, que ódio, mano Que susto Lá estão eles Spike plantada Sai daí, louco Tem de sniper, cruxa Caralho, porra Melhore sua vida, porra Que isso aí Subindo Caralho Caralho Uff Uff Olha o garé Nossa, tá perdendo peito Oh Sonhos são peculiares Um leve desvio E tudo fica sombrio Coincidinho Pode ir Quase Juninho Quase Quase Capitão Weber! Marquei dois. Lá vai fogo! Sem esper... Sem carga. Desgrava! Porta do jogador viva! A porra! Horrível! 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 Miseu de merda! Mirem e atirem! Não vamos complicar! Se render é o caralho! Se render é uma porra! Se render é apertar o TF4! Ódio! Eles são meus! Vou te encontrar! Marquei um! Preta! Carregando! Carregando! Vai porra vai! Tão é tremendo! Eu nunca era! Como é que tu não morreu mano? Uma maneira dessa? De carregando! A contenção da Spike, porra. Não resta ninguém. Vai no cu, cara. Você encarga. Respirem fundo. Seus corações batem fortes. Alguém tem dinheiro? Cadê o Dorne? Tá me indicando aí, cara? Obrigado. Corra! Fuja! Vou te encontrar. Vamos pegar eles. Bem, minha. Acaba com eles. Eles estão cegos sem medo. Caralho! Porra, pôs logo, cara. Aqui! Estava cego e outro não. É melhor fugirem. Vamos lá, Sammy! Caralho, que idiota. Resta um inimigo. Spike no chão, meio. Aqui! Teleporte pronto. Acredite, eles vão cometer erros. E aí, será a nossa vantagem. Acredita! Eu que o meu futeu não. Eu que o meu futeu não. Não se segura. Vou te encontrar Acaba com eles Vai pro chão Acaba com eles Esse cara da 12 é chato, hein, truta Esse cara da 12 é chato, hein, truta Esse cara da puta Matou dois sem querer, tá Parece que ele transporta Vai correr, vai correr A desgraça vai correr Com medo, porra Último jogador vivo Beleza Esse é o mínimo Sem carga Faz a... Churro do carai, viu É melhor me acompanhar Vamos lá Cadê vocês? Marquei três Tomando a prenda Caralho Os dois, os dois, os dois Caralhado é a moda, porra Mano, que ótimo Spike no chão, lado atacante Carrega, animal Caralho 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 Última rodada Antes da troca Gastem tudo Não adianta guardar dinheiro Agora Aonde está pronta? Aonde está pronta? Falta nossa vergonha Preciso de reforço Merci Vou te encontrar Eles vão temer Eles vão temer Ai cara Caralho 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 Que raiva Mano Alvo no chão Olha Spike plantada Não quero arrumar nada Sozinho Olha Caralho Vai dar mal Não é jeito não, já Troca de lados Lembra, é pra ficar fora do fogo Tática super alto nível, não esquece Fica carregando Seu doente De vocês Encontrei Cuidado Cuidado Enemigo no meio Recarregando Recarregando Último jogador Esperem até que apareçam no meu sonar É aí que atacamos Recarregando E aí E aí Correu Spike no chão Meio Ganhei de novo O cara parece que já sabia Tá de hacker A escolha da arma é tão pessoal Não Diga-me que arma usas E te direi quem és Recarregando Vou te encontrar Dois no meio Dois no meio Recarregando 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 Aqui Último jogador vivo Tem a spike Match point Eles não têm uma única vida digna de salvação Bom chance Aqui E vocês Preciso de reforço Desapareça Ah mano Vai que no chão Vem Brutamontes 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 Saiu, filho da puta! Fique... Morri na faca, mano! Que vergonha, mano! É um bom lugar. Precarregando. Inimigo no lado atacante. Boas balas da arma, filha da puta! Planta a Spike! Cuidado aí! Cuidado aí! Mais plantada. Out e pronta. Revelando a Arya. Eles vão temer. Estão aqui. Eu sou o caçador. Peguei eles. Resta um inimigo. Outro morreu no bagulho do cara. Mas nem devia. Que arma escolher agora? Para os caras, para os caras ficarem perdendo a linha. Quer ver? Aí já dá um tiro. Ah, os caras perderam a linha, pô! Mantenham o foco. De olho aqui. Ali! De olho aqui! De olho aqui! De olho aqui! Lá, vai! Pô! 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 Spike no chão. Magistrado. Vitória nos pretensões. Põe seus bandos de ruim do caralho! Ah, louco! Em a? Parcília nos puxar! Partida encontrada! Nafo! Todos tem medo de alguma coisa Acima hein rapaziada E porra já aperta o seu F4 que eu não quero passar raiva não hein Ou então tu vai passar raiva que aqui é a pior ciência do mundo E aí Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.